Jaqueline, bom dia pra você. Como é que esse passageiro usava esses dados falsos para praticar esse crime? Bom dia, Loares. Bom dia, amigos de casa. Esse passageiro, ele agiu aí, né, com mais de 10 vítimas. Já teve, até o momento, registrado aí mais de 20 identidades. Ele agia assediando sexualmente o motorista ou o motorista. O que é que ele fazia? Ele usava o serviço e depois queria pagar a conta com serviços sexuais. Antes disso, agora ele estava chegando num ponto que antes mesmo de entrar no carro, ele já começava a assediar pelo chat. Alguns motoristas bloqueavam ele, outros resolveram denunciar. Aí teve uma briga lá de um motorista que não aceitou essa situação e aí uma mulher entrou pelo meio, e ele acabou agredindo essa mulher também e foi parar na mão da GCM, a Guarda Civil Metropolitana. A gente está aqui com o Wagner Rodrigues, que é comandante da GCM, pra gente entender essa história. Ele estava falando comigo um pouquinho antes, disse que esse cara não é um criminoso qualquer, não. Esse cara tem possibilidade de agir até mesmo em outras áreas, além dos motoristas, né? Bom dia pra você, Wagner. Bom dia, bom dia, Loares, e a todos que nos assistam. Prazer falar contigo, Loares, novamente. É uma situação preocupante, Jaqueline, todas as pessoas que nos assistem. Não dá pra se tratar essa questão simplesmente criminalmente. Alguém que cria 20 perfis diferentes numa plataforma de aplicativo, pra continuar reiteradamente cometendo esses crimes e esses assédios, essa importunação sexual, tá muito mais do que as questões criminais. Vamos começar pelo começo. Ele criava o perfil e como é que era a abordagem? Ele tinha o perfil dele primeiro, que era o verdadeiro, por isso ele foi identificado pelo nome dele. Quando começaram a bloquear ele por conta dessa importunação sexual que ele causava, e esses motoristas, vamos deixar claro, que era só com motoristas homens. Quando vinha uma mulher que aceitava a corrida dele, ele cancelava essa viagem e pedia a viagem novamente pra que fossem homens que o atendessem. Então os próprios motoristas começaram a compartilhar entre os grupos que eles têm, sobre essa situação, descobriram aí que eram outras pessoas também passando por isso. E ontem, quando ele cometeu esse crime ali pela cidade de Jardim com o motorista de aplicativo, esse motorista acionou os seus colegas, cercaram ele ali pra dar suporte, e aí entre esses motoristas que foram ajudar tinha uma mulher, e essa mulher ele a agrediu, tanto que ele está respondendo pela lesão corporal. Ele não tinha passagens ainda pela polícia, mas agora está respondendo por essa vasta quantidade de crime, falsidade ideológica, lesão corporal, importunação sexual e também o estelionato, ficando à disposição da justiça. Nós temos aí 10 vítimas confirmadas só de um aplicativo, então acreditamos que tantas outras têm, porque às vezes por constrangimento ou vergonha, não quis registrar essa ocorrência. Fica aí o alerta para as pessoas que passaram por essa situação estar se enregistrando, para que as autoridades tomem algumas determinações, algumas medidas sobre esse caso, porque como eu disse anteriormente, estava conversando contigo, é uma situação que ele estava agindo com pessoas que sabem se defender, homens, adultos, motoristas aí, que souberam se defender, denunciar ou não, mas que sabiam se proteger. Mas nossas preocupações vão muito além disso, pela agressividade dele ontem, quando uma mulher chegou para defender o colega, ele agrediu especificamente ela como mulher, e por essas questões de até onde vai. Alguém que cria 20 perfis falsos para cometer um crime específico dessa natureza, há de ser monitorado. É 26 anos, agora 4 artigos nas costas, ele saiu livre, sem tornozeleira. Olha, nós não temos essas informações específicas, como é que ficaram essas questões do Poder Judiciário. De fato, aqui a Guarda Semiotropolitana e eu, enquanto comandante da Rambu, continuamos fazendo esse trabalho, né? Tivemos várias ocorrências nos últimos dias envolvendo motoristas de aplicativos, maus motoristas de aplicativos, nós estamos aqui de forma nenhuma para criticar a classe, muito pelo contrário, são trabalhadores que trabalham muito bem, servindo à população, mas também se há crimes sendo cometidos por passageiros, eles serão aí combatidos, e ontem foi mais uma oportunidade de tirar essa circulação. Você teve contato com os motoristas? O que eles contaram para você? Eram revoltados, né? Indignados pela situação, com vergonha, alguns quiseram falar, outros não, mas as quatro pessoas que estavam ontem na Central de Flagrantes, quando nós chegamos ao local da ocorrência, que acompanharam a gente até a Central de Flagrantes, duas delas já tinham um boletim de ocorrência no bolso, que tinha registrado a ocorrência contra ele anteriormente, e aguardando aí que ele fosse pego, que ele fosse preso. Pessoas constrangidas, assustadas, indignadas com a situação e querendo providências. Pois é, agora que já foi desvendado aí, né, quem é a pessoa, a identidade revelada, fica mais fácil. E a gente continua aí pedindo para os motoristas que se sentiram ofendidos, né, que entrem em contato com a polícia civil através do 197, registrem o boletim de ocorrência, porque essa pessoa, se continuar fazendo esses atos, pode chegar a uma situação muito mais complicada, né, Oluares? Parabéns aí, o pessoal da Romuda, a Guarda Civil Metropolitana, ou seja, a importunação sexual, ela funciona de homem para homem, mulher para mulher, homem para homem, independente da orientação ou do sexo, ela vale de qualquer forma, né, essa questão da importunação sexual.